Aproximando no final do ano, agora de 2021, hoje aqui na Prefeitura de Carmo do Rio Claro, foi um dia muito produtivo no qual o prefeito realizou o repasse para várias entidades aqui do município. Hoje a gente assinou alguns convênios que são além dos repasses mensais que a Prefeitura já faz, que seria o que a gente chama de subvenção. Além disso, fizemos vários convênios de questões a mais, de obras, de compra de utensílios, de itens, o que dê gente muito feliz. O Vila Nova Futebol Clube, a Associação São Francisco, a APAI, o Lar do Idoso e a creche, Lar Nossa Senhora do Carmo, foram beneficiados. Ao longo dessa semana, outras entidades também serão e a gente vai conseguir fazer um convênio com cada uma. Felipe, é bom lembrar também que hoje foi repassado para o Lar do Idoso, através do fundo municipal, o valor de R$ 54 mil doados, através do imposto de renda. E assim, como que o pessoal pode estar fazendo para dar tempo ainda de fazer essa doação? Até o final do ano, pessoa jurídica pode doar para algum dos fundos nossos. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou Fundo Municipal do Idoso e tem deduzão do imposto de renda. A partir do ano que vem, até o momento da declaração anual de imposto de renda, a pessoa física, você pessoa física, que faz a sua declaração completa, que não é aquela resumida, pode fazer a doação no momento que você vai fazer a declaração. E aí, converse com o seu contador, se tiver alguma dúvida, pode procurar a gente aqui na Prefeitura, o setor de convênios do município, que você pode fazer essa doação e tem dedução no imposto de renda. Então, é algo que você pode indicar aqui para a Carmo Deu Claro e, por consequência, você vai estar ajudando. instituições ligadas ao Fundo Municipal do Idoso, no caso, o Lar do Idoso, instituições ligadas à Criança e do Adolescente. A gente consegue ajudar dessa forma e é muito importante. E fica o agradecimento a todos os colaboradores, deputados, através das emendas parlamentares, durante todo o ano e também aquelas pessoas que se dedicam todos os dias para que dê certo esses repasses. Eu queria agradecer muito, e eu cito aqui aqueles que eu tenho em contato, mas são inúmeros que ajudaram o Carmo Deu Claro esse ano. Nós tivemos um ano histórico em termos de repasse. Não resolve todos os problemas, porque há muito tempo nós tínhamos uma defasagem em termos de investimento nas nossas instituições. Era repassado apenas aquilo que mantinha a instituição e ficava a estrutura da instituição se deteriorando, como a Zélia aqui falou no caso do Lar Nossa Senhora do Carmo, obras inacabadas, como é o caso do Vila Nova. Enfim, as instituições todas precisando de uma remodelagem. E esse ano a gente conseguiu muitas parcerias. Então eu queria agradecer ao deputado Emílio de Madeira, que ajudou o hospital e outras instituições. Ao deputado Domingo Sávio, que tem sido um parceirão aqui de Carmo Deu Claro. Ao deputado Eduardo Barbosa, que ajuda especificamente a PAI aqui de Carmo Deu Claro. E o nosso parceiro regional, deputado estadual Castro Soares, que tem sido um grande aliado do município. A todos esses deputados que a gente tem em contato, que a gente tem uma proximidade maior, o nosso muito obrigado. Queria agradecer também na pessoa dos demais vereadores, das demais lideranças de Carmo Deu Claro. E aqui eu não vou citar, porque fatalmente eu esqueceria de alguma liderança, de algum deputado, mas ajudar, agradecer a todos os deputados que destinaram recursos e que já tiveram as suas destinações devidamente agradecidas na oportunidade da destinação. E agradecer também a cada um, cada uma que tem contribuído com o município, contribuído com a prefeitura e, por consequência, contribuído com as entidades. Seja na doação de imposto de renda, seja no serviço voluntário a cada dia. Nosso muito obrigado, que Deus nos abençoe, que possamos ter um 2022 ainda mais brilhante. Obrigado. 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 Obrigado.